Olá, minha gente! Dez horas, dez horas da noite. Tá todo mundo sentado lá na rua, tomando cerveja, meu marido, meu zé, minha filha. Minhas canelas já estão todas deitadas, eu tomei um banho agora. E tava louca pra vir aqui conversar um pouco com vocês, né? Quero mandar um recado aqui pro seu Zé Gasson, né? Seu Zé Gasson lá de Esperantina. Ele ficou meio chateado porque eu botei o nome dele no vídeo. Botei sim, viu, seu Zé? Porque eu tenho conhecimento que tanto o senhor quanto o TV Chicão falam pras pessoas não falar o nome do Chico Museu nos canais de vocês. Vocês tinham que ter orgulho. Porque nenhum de vocês vai chegar aos pés do Chico. E deem, graças a Deus, vocês serem conhecidos na mídia a Chico Museu. Porque eu me lembro muito, mais uma vez eu digo, me lembro muito bem. O TV Chicão vivia encangado. Vivia encangado no pescoço do Chico Museu. Como ele não chegou ao patamar do Chico Museu, aí ele vem com essas despeitas, né? Porque ele é invejoso. Ele é invejoso. Eu não acredito que o senhor seja invejoso, não. Mas eu também não acredito que o senhor seja tão ingrato. Porque se alguém lhe conhece, é porque foi apresentado. O senhor esteve sim, muitas vezes, com o Chico Museu. E foi através de Chico Museu que o senhor se tornou uma pessoa conhecida. Ah, porque foi meu filho que fez o canal e me deu. Seu filho fez o canal e depois ele deu? Mas eu tenho certeza que foi através do Chico que ele fez o canal e depois ele repassou. Certo? Então tá. Eu lhe digo a coisa, nunca cuspa no prato que comeu. Porque uma hora dessa você precisa de novo e não vai ter pra quem correr. Tá dado o recado, né? Mas como o meu negócio não é Esperantina, é Rainha Isabel, né? Estava dando uma caminhada e vi a Vânia dos Salgados. Gente, eu só me lembrei do dia que ela afastou as telhas lá pra chover na casa toda. Pra as pessoas terem pena dela e dar uma casa nova. Aí hoje mostrando que a televisão queimou, que a não sei o que da internet queimou, que a bomba queimou. Vânia, Vânia, olha, tem gente que perdeu muito mais. Tem gente que perdeu muito mais e não tá chorando. Tu tá chorando desse jeito porque tu tem costume de querer mostrar as coisas ruins que acontecem pra tu ter retorno dos inscritos. É desse jeito. E em televisão você tem uma enorme no seu quarto, né? Você tem uma enorme. Quer dizer, não precisa. Não precisa uma televisão no quarto, vizinha à sala. Bota a tua do quarto na sala e vim de papo. O Senivaldo que arrume a outra. Ele é Senivaldo, não sei o que, do conhecimento. Buscando conhecimento. É ele que vai buscar conhecimento e arrume aquela televisão. Né? É desse jeito. Indo lá pra Valmira. Né? Eu não vou puxar saco de Valmira, não vou puxar saco de João Paulo, muito menos do contrapeso. Muito menos do contrapeso. Porque eu não tô aqui pra puxar saco de ninguém. Eu não tô aqui pra puxar. Eu tô aqui pra dizer o que eu realmente vejo. E o que eu vejo ali é o seguinte, você que gosta tanto de puxar o saco da morena, preste atenção. Uma hora, uma hora vocês vão calar a boca e vão dizer assim, ai que besteira que eu falei. Né? Olhem só. A Valmira é uma pessoa que se vocês perceberem, se vocês olharem, a Valmira tá doente, minha gente. A Valmira está cansada. A Valmira, ela já não tem... A Valmira, ela tem uma dor nas pernas, ela tem uma dor nos pés. Olha, eu acho que quando aquela mulher se deita, ela não consegue dormir de tanta dor naquelas pernas dela. Aí fica aquele mongoloide, 5 horas da manhã, porque ele chega na casa dela 5 horas da manhã. Pra começar a ver ela fazer fogo e fica correndo atrás dela, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí já fica pro almoço e a mulher já vem almoçar. E é tudo a Valmira que tem que fazer. Porque pelo que eu sei, lá atrás, quando a Dona Maria quebrou a perna e o fêmur, né? Pelo que eu sei, a Valmira ficou responsável de cuidar do pai e da mãe. Mas não ficou responsável de fazer da casa da Dona Maria pensão, de refeitório, pra todo mundo comer. O João Paulo e a Morena, eles fazem compra pra casa deles. Pelo que eu sei, a Dona Morena não quer fazer comida pra não sujar fogão, pra não sujar panela, pra não sujar pia e pra não desmanchar as unhas de gel. Não é isso, Dona Morena? Ai, por que comprou a máquina? Por que não pode comprar a máquina? Não, ela não podia comprar a máquina agora. O João Paulo não podia comprar a máquina pra Morena agora. Porque agora, o importante seria as prioridades pra Valmira. Porque a Valmira, este canal, Valmira Comida Caseira, só é bem visto devido a Valmira. Porque as pessoas gostam da Valmira. A Valmira é que carrega tudo nas costas. Ai, a Morena, a Morena, aquilo é uma... Aqui dali, o João Paulo foi tapa o buraco. Pronto, acabou, é isso aí. E tem mais, tem muita gente que conhece a Morena. Ele que abram do olho e não seja tão trouxa. Porque uma hora dessa ele vai levar uma rasteira. Ai, eu quero ver onde é que... Se ele vai pagar vergonha no crédito ou no débito. É isso. É isso que vocês não entendem. Não podia, não. Não podia comprar máquina de lavar a roupa agora, não. Porque... Ai, ela comprou com o Bolsa Família. Mentira! Que ontem, quando a máquina chegou, com aquele cavalo sendo açoitado, ele disse que era mais uma conquista dada pelos inscritos. Por que que ele não comprou a tão sonhada mesa com seis cadeiras para a dona Valmira? Quando a dona Valmira foi comprar a pia, ela queria uma pia que fosse granito, uma pia de granito. E ele botou na cabeça dela para não comprar, porque o orçamento era... não cabia no orçamento. Porque era cara. Porque era cara. Quando ela foi escolher o vaso, ela viu um vaso lindíssimo lá. E ele botou na cabeça dela que aquele vaso ali estava muito caro. Aquele vaso estava muito caro. E a mulher dele sempre acoloiada ali, ó. Só de ouro. Ela olhava uma coisa, via o preço, ela olhava para ele. Eu estou mentindo ou vocês são cegos? Porque eu acho que vocês não são cegos. Quando eles foram olhar o piso para a Valmira comprar, que a Valmira olhou uns pisos muito bonitos, mas o João Paulo levou onde era mais barato. Ah, esse aqui é bonito, é parecido, madeira. Olha só, o mais barato. Mas a morena viu um muito bonito para a calçada dela já. Aí ela já disse. Tá aqui, esse aqui é o da calçada. Ela vai querer botar piso de... um piso bonito na área dela, no alpendre. E já disse. A primeira coisa que vai ser feita lá vai ser a arrumação da calçada do alpendre dela que está rachada. E ontem ele chamou ela para mostrar a casa que estava limpa. Ela já disse para ele. Olha só, tem que comprar as cortinas das janelas. A Valmira não comprou uma cortina para a janela dela. A Valmira está passando cal. Cal. Não é uma tinta boa. Que fosse branca, mas que fosse uma tinta boa. Não. Está passando cal. É cal. É isso aí. E ainda tem gente que não enxerga. não enxerga nada disso. E tem mais. E tem mais. A Morena tem raiva quando a Dona Maria chama o João Paulo cinco horas da manhã ou mais cedo para ver a diabetes dela. teve gente que viu os gritos da Dona Morena lá com o João Paulo que ele não tinha que se levantar cinco horas da manhã para quê? Teve gente que viu isso aí. E foi gente da família de lá. Viu em vídeo. Viu em vídeo. Mandou que eu prestar atenção. Eu fui lá e vi. E vi. É isso aí. Quando o João Paulo foi construir a casa ali perguntaram tu tem certeza pois tu tem certeza então tu vai ficar responsável por isso isso e isso. É bem assim. Agora não tem nada que achar ruim. Não tem nada que achar ruim. Só sei dizer uma coisa. Ele fica com quase todo o dinheiro. Ele não mostra eu duvido que ele mostre a receita do mês a receita do mês para Valmira. Eu duvido que ele faça as contas e diga ó é em dólar o dólar está tanto. Esse mês nós tiramos dois mil dólares porque é essa faixa que eles tiram por mês. dois mil dólares eu tenho certeza absoluta é só vocês verem as visualizações é mais de trinta mil todo santo dia e isso dá dá com certeza mais de dois mil dólares por mês é só é só multiplicar pelo pelo dólar do dia que você vai ver aonde é que está ainda esse dinheiro pois muito bem uma hora dessa bomba vai estourar uma hora dessa bomba vai estourar o certo o certo seria meio a meio ah outra coisa que ontem eu percebi além da máquina eles também compraram uma caixa de som nova olha o vídeo na hora que a morena está mostrando na sala para ver se não tem uma caixa de som nova e não é barato também não é mil e quinhentos dois mil reais é mais ou menos isso mas é é bem assim minha gente e ainda tem gente que acha que a morena é santa que a morena é maravilhosa que a morena é isso aqui leva pra casa leva pra casa que tu vai ver é isso aí minha gente por hoje é só boa noite fui bom domingo pra vocês beijo